Você confere nesta edição do Acontece Unimap Jornal. Câmara de Vereadores de Piracicaba faz homenagem aos 130 anos do metodismo em Piracicaba. Camilo Riani traz para o rol do prédio administrativo exposição inédita. Ginástica Rítmica de Piracicaba participa de competição pré-jogos abertos. E os vencedores da quarta edição do Prêmio Varejo, Serviço e Indústria de Responsabilidade Social e Sustentabilidade. A Câmara de Vereadores de Piracicaba realizou no último dia 30 de setembro uma homenagem pelos 130 anos do metodismo na cidade. Veja como foi. A Unimap é como se fosse a minha segunda casa. Então a gente participa constantemente da vida da Unimap, quer seja em época difícil, nas épocas boas também. Existe essa família, existe essa familiarização minha com a Unimap. E sempre nas conversas surge, 100 anos, 115 anos, 120 anos, 130 anos. Eu participei todos esses momentos da Unimap. Então, dentro dessa participação, esse envolvimento, quer seja os funcionários ou a direção, professores, alunos, sempre nós tivemos um bom relacionamento. Vamos prestar homenagem a todos os segmentos do metodismo em Piracicaba. E eu sinto, na verdade, realizado, não só por participar dessa homenagem, mas também por participar dessa homenagem. Como um amigo, um irmão, mesmo sendo de uma outra igreja, mas Jesus Cristo é o mesmo, eu sou batista, mas os metodistas são meus irmãos, como outras igrejas também, mas a gente tem um ensinamento muito grande, muito gostoso e de muita sinceridade. Acho que a presença metodista aqui em Piracicaba, ela é fundamental. São 130 anos de tradição, de história, de memória, de muitas sementes que foram plantadas e muitos frutos que foram também colhidos e que estão sendo colhidos até hoje. E, de fato, a Universidade Metodista de Piracicaba, o Colégio Piracicabana, a Escola de Música Maestro Ernst Mali, são frutos importantes dessa história. A nossa presença também na área da educação, na área da cultura, na área da música, porque nós entendemos uma espiritualidade, uma religiosidade que vai muito além daquilo que acontece dentro de uma catedral, dentro de um templo. Essa religiosidade tem que ser vivida e celebrada com a própria vida. E é isso que nós fazemos com a área educacional aqui em Piracicaba. O legal é ver que a cidade de Piracicaba, os representantes de sociedade, reconhecem essa importância da igreja metodista para a cidade. Sem dúvida, porque faz parte da própria cidade, da história da cidade. E seria quase que impossível não perceber a presença metodista aqui em Piracicaba. Eu creio que é uma das cidades em que a igreja metodista tem uma relação de pertença muito forte. Acho que é difícil encontrar uma igreja metodista em qualquer cidade brasileira que tenha essa interação, essa relação de pertença com a cidade como a igreja metodista tem aqui em Piracicaba. Graças a Deus nós temos 130 anos de histórias e a nossa creche, nós temos muita história para contar. Quem quiser nos conhecer, a nossa creche está aberta, é o nosso modo de amar, nosso modo de ser missão, de ser metodista, de estar atuando na sociedade Piracicabana e com 94 crianças de 2 a 5 anos em período integral. E convidamos todos para fazermos uma visita assim que possível. É uma sensação de certa forma de missão cumprida quando as pessoas reconhecem o trabalho que foi feito durante todo esse tempo? Olha, na verdade, muitas pessoas passaram antes de nós, né? Hoje nós estamos aqui recebendo sua homenagem, mas para que isso acontecesse, teve muita gente na diretoria, pessoas realmente que se dedicaram, deram um pouquinho do seu tempo, da sua vida, deixaram um pouquinho também da sua história, né? Para que hoje nós pudéssemos chegar a esse momento glorioso, né? De comemorações. Bom perceber que igreja metodista não é só religião. Como foi citado hoje, a religião e a educação sempre andaram juntas. A igreja metodista, ela entende o ser humano de forma integral. Então, em Piracicaba, ela inicia no dia 11 uma igreja e no dia 13, dois dias depois, uma escola. Então, uma igreja, ela caminha fé e educação desde o seu início. E isso não é só em Piracicaba, isso faz parte do jeito de ser metodista. Então, eu diria que celebrar 130 anos em Piracicaba é celebrar 130 anos de fé, 130 anos de educação. E é bom dizer à sociedade piracicabana, nós queremos ver este povo bem educado e com a fé em Deus. E a sociedade piracicabana adotou muito bem a igreja metodista. A igreja metodista, eu estou aqui há oito anos, vejo que é uma igreja muito respeitada, não só pela sua instituição educacional, que é bem expressiva, que é através do colégio e através da Unimap, mas também pelo trabalho das igrejas, pela igreja no centro da cidade, pelas igrejas no bairro. Então, a igreja metodista, ela tem o respeito da comunidade piracicabana. Isso é possível vermos no diálogo com a própria sociedade. Camilo Riani traz uma amostra inédita no hall do prédio administrativo da Unimap Campos Taquarau. Cari Camilo mostra um pouco da trajetória desse artista em seus 15 anos com a caricatura. São centenas de imagens nesses anos todos de trabalho e realmente foi muito difícil. Mas a base do critério foi a diversidade dos estilos, que talvez seja a característica mais marcante da minha produção. Eu não consigo ficar fixo em uma única técnica, um único estilo. Então, o primeiro ponto foi esse, mostrar algumas técnicas possíveis, algumas soluções possíveis. E depois também, pontuar algumas coisas que foram mais marcantes da minha carreira. Por exemplo, a primeira caricatura premiada, que foi a do Enéas. A primeira publicada na grande imprensa, na revista Veja. Algumas coisas na Folha de São Paulo que acabaram repercutindo de uma maneira importante para a minha carreira. E aquelas que eu tenho uma paixão especial mesmo. Então, são dois critérios. A diversidade de técnicas e estilos. E o que eu sinto como as mais significativas dessa produção. Tem alguma em especial? Eu acho que a do Enéas. Que ela é quase uma pintura abstrata. Inclusive, até hoje, algumas pessoas não conseguem nem... Mas eu não estou vendo aqui o caricaturado. E é exatamente essa a proposta da caricatura. Então, ela tem também um valor afetivo muito grande para mim. Porque ela recebeu o prêmio, foi a primeira premiação que eu tive. E das mãos do Ziraldo, que acabou abrindo toda uma trajetória. E até no prefácio do meu livro, ele cita novamente esse trabalho. Que ele brinca muito que é uma caricatura que falava com ele. E para mim foi uma surpresa. Porque eu fiz realmente com uma vontade de fazer algo muito plástico, muito solto. E foi entendido. E então, ele acabou sendo a inauguração dessa minha trajetória. E essa não é a primeira vez que você expõe suas obras aqui no campus da Unimap, né? Como surgiu esse convite para expor novamente? Essa é a segunda exposição que eu realizo aqui no campus Taquarau. Há muito tempo a gente recebe esse convite. Mas sempre exige muito um cuidado, uma atenção. Para que realmente a gente possa trazer algo para o público que contribua de alguma forma. Então, mas uma coisa que me marca muito nessa exposição é que é a primeira vez em toda a minha trajetória que eu faço uma exposição das caricaturas da minha trajetória artística. Porque tem muita produção de artes plásticas, que são telas, painéis. Tem uma outra produção minha, que está mais ligada à ilustração infantil. E a caricatura, que é muito marcante, eu fui perceber nesse convite que surgiu da administração do campus. E que me deu total liberdade. Eles me deram total liberdade, dizendo você vai escolher o tema, você vai escolher. E aí que eu fui perceber como eu tinha feito uma das caricaturas. Então, acho que era o momento. Então, Camilo, fazer um convite para o pessoal que está em casa, tanto público interno quanto externo, para me conhecer um pouquinho do seu trabalho. Com certeza. Vocês todos que estão aqui na Unimap também divulgando, você que está assistindo, será um prazer receber vocês. A exposição fica montada aqui no campus Taquarau até o final do mês, agora de outubro, de segundas às sextas, no prédio administrativo. E também, assim que você tiver essa percepção, essa diversidade de coisas tão malucas que estão aqui, que você também deixe a sua impressão, que é muito importante para a gente também. Estamos esperando. E no próximo bloco, conheça os vencedores da quarta edição do Prêmio Varejo. As meninas da ginástica rítmica de Piracicaba participaram no dia 1º de outubro de uma competição no ginásio municipal da cidade de Piracicaba. O evento serviu de preparação para as atletas, que em novembro participam dos jogos regionais na cidade de Mogi das Cruzes. A equipe Piracicabana, uma das favoritas, ficou em segundo lugar, poucos pontos atrás da equipe campeã de São Bernardo do Campo. O objetivo das meninas de Piracicaba agora é reforçar os treinamentos e buscar a vitória nos jogos abertos. A TV Unimap começa uma nova fase. Com novos programas, temos também agora um novo logotipo. Você acompanha a partir de hoje em nossa programação. Os professores da pós-graduação em administração Antônio Carlos Giuliani e Valéria Spears deram uma entrevista ao jornal Acontece Unimap para falar sobre o 4º Prêmio Varejo. Esta é uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba e da Unimap. E os vencedores do ano de 2011 você confere agora. Nós estamos na 4ª edição do Prêmio de Varejo, Serviços e Indústrias sobre Responsabilidade Social e Sustentabilidade que é uma parceria entre o programa de pós-graduação e administração, mestrado e doutorado com a Associação Comercial Industrial de Piracicaba, CIP. Esse prêmio foi criado com o intuito de demonstrar quais são as atividades sociais voltadas para o meio ambiente e para a sustentabilidade que essas empresas estão desenvolvendo em torno da comunidade em que atuam. Nós verificamos que várias empresas que se inscreveram são um número bem grande de empresas que já desenvolvem ações de responsabilidade social e sustentabilidade, mas nós notamos que eles desconhecem quais são essas práticas de responsabilidade social e sustentabilidade. Então nós vemos ainda uma missão dentro deste prêmio de nós estarmos desmistificando junto às empresas, aos empresários, o que é realmente uma boa prática de sustentabilidade e de responsabilidade social. E a empresa ser sustentável, ela atrai mais o público? Uma empresa hoje que realmente ela esteja preocupada com ações de sustentabilidade, de responsabilidade social, ela passa a ter uma outra conotação no mercado em termos de imagem e de sua marca, porque hoje nós temos uma comunidade de consumidores que associam muito às ações que a empresa vem desenvolvendo ao oferecer um produto, um serviço em confronto com o meio ambiente. Então nós podemos dizer que uma empresa que divulgue suas ações, ela está divulgando, tendo uma ação proativa em termos de marketing. É um marketing positivo que irá auxiliar no posicionamento da marca desta empresa. Dez quesitos que são avaliados de zero a cinco, e depois o papel da comissão avaliadora, a comissão organizadora, é simplesmente somar, fazer somatório e ver quem foi o projeto escolhido, o projeto vencedor, vamos dizer assim. A gente prefere falar escolhido, porque eu acho que a partir do momento que a empresa se inscreve e se coloca, e coloca a sua ação lá, ela já é vencedora, porque ela está pensando no seu produto, na sua marca, para além do produto e da marca. Ela vai além desse processo. Neste ano em particular, no quarto prêmio, a gente teve dois empates técnicos, que foi na microempresa e na grande empresa. Mas nós tivemos na microempresa, por exemplo, a Timberflor, pisos de madeira que trabalha com madeira MDF, madeira de reflorestamento. E tivemos a Gina Combustível, que trabalha com o projeto de captação de água de chuva, para poder fazer o trabalho dela, de lavagem de carro, essa coisa toda. Na pequena empresa, para a gente foi muito bacana, porque na pequena empresa a gente teve a Frias Neto, que tem um trabalho diferente. Não é um trabalho nem de meio ambiente e nem necessariamente um trabalho só econômico ou só social. Foi um trabalho que desenvolveram dentro da própria Frias Neto, com os funcionários. Na média empresa, nós tivemos o Clube de Campo, que é um projeto de aprendiz do esporte. Na grande empresa, então, nós tivemos um empate, como eu disse, na área de varejo, que foi a Drogal, um projeto bastante interessante, que também é com crianças. E tivemos a Supricel, construtora e incorporadora, que trabalha com construção de casas e prédios sustentáveis. Ou seja, elas trabalham de uma forma diferente, né, em termos de construção. E na área industrial, nós tivemos a Fibria, que foi vencedora com o projeto, junto ao Grupo Rumo, ao CIP Rumo, de formação de renda e trabalho de artesãs. Então, também é um projeto fantástico, porque foi um projeto que já tem um tamanho grande, já é grande, já faz muito tempo que está acontecendo, e cria artesãs e elas acabam fazendo com esse artesanato a renda da própria família. Então, você percebe que os projetos, eles não são só projetos ambientais, porque quando você fala em sustentabilidade, ainda se pensa só em ambiental. São projetos que vai de ambiental ao social, passando pelo econômico. E eu acho que é isso que é o bacana, né, ou seja, as empresas de Piracicaba mostrarem que elas, além de venderem produtos, elas também estão preocupadas com o ambiente e com a comunidade que ela atua. Essa edição do Acontece Unimap Jornal fica por aqui, mas acompanhe nossa programação através das redes sociais, pelo Twitter, YouTube e Facebook. Tchau e até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.